Música 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 Tembo braça na, se tá cantando a mão Amigo gostou, virando estrela na Cono mesmo de medo, dizem em mim a mim man Baudi é luz de luna, não esquece até amanhã Minha saia em caíta arriba, bom, pero não worry Pouco a pouco, me dá para e botar por lof Aqui em mim saco, já bate em de full mi story Do dia de bóssia, que tá corretras e moane Andou a boca e botar a pipa de mim mente Posso um chinato, pra ter milho vida durende Andou rapavo, me posto a bebilo um quilo Sali e fei, me pare, eu desvai, unsunti tipo Andou bolsar, pra mim nada, não dá nada Se que cota, desvai, eu abo o cara E babo basta, sinta o arco e que bala Andou se boque, nos boque da pipa a Espanha Sempre maquire, com isso, tamás me ouve Era o que tem bóssia, me tá sentindo, me maneou Aça de me sonho, me dá pensarei Babo, batote mi curaçó E me quer boba, me sou Passei a o que se me abarra, mani caia Me estimavo, mas como se me placa Me porta tom, pero bota na me gana Querem me dar, que dá boche, enche mes com mi arma Minho boiuda, com ma bini, forje quieto Pero fei de one, amostra bobo, me quer bo Avo malok, anta o menopuleto Avo kitong potret, mi gisaca Pamitek po Yeah Música 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 Música